Cara, cara, beijo a beijo Coração ardendo em desejo É assim, tão bom pra você quanto pra mim Sinta arrepiar a pele, seca o amor que os olhos seguem O seu corpo quase me deixando louco De todas as bocas eu prefiro a sua De todos os abraços o seu me leva à lua Entre cem pares de bocas O resto a gente é diferente Quanto mais se beija é que a gente sente Que o corpo está dependente Entre cem pares de bocas O resto a gente é diferente Quanto mais se beija é que a gente sente Que o corpo está dependente Dessa paixão que não tem precedente De todas as bocas eu prefiro a sua De todos os abraços o seu me leva à lua Entre cem pares de bocas O resto a gente é diferente Quanto mais se beija é que a gente sente Que o corpo está dependente Entre cem pares de bocas O resto a gente é diferente Quanto mais se beija é que a gente sente Que o corpo está dependente Dessa paixão que não tem precedente Que o corpo está dependente Dessa paixão que não tem precedente Dessa paixão que não tem precedente Obrigado.